Militares do Tático Móvel lançaram a operação Cavalo de Aço em Governador Valadares. Cavalo de Aço é uma série de ações que visa aumentar a presença policial nas áreas urbanas e, consequentemente, prevenir a ocorrência de delitos nessas regiões. A ação desta quarta-feira foi durante a liberação de 121 presos da penitenciária Francisco Floriano de Paula, a Paca, para a Saidinha. Foram abordados diversos veículos e pessoas. O objetivo é coibir e inibir os crimes contra a vida e o porte ilegal de armas de fogo.